Oi gente, tudo bem? Iniciando uma nova história. A história de hoje é da Gisele Iuri, da novela Bom Sucesso, que foi exibida em 2019. Eu espero que vocês gostem de conhecer este casal. Se gostar do vídeo, já sabem. Um beijo e vamos para a história. Tá linda, hein, Gisele? Bom, mas já que a senhora não quer nada comigo, eu tenho uma pessoa pra te apresentar. Homem, né, Glaucia? Vamos ao que interessa. O nome dele Iuri, ele é primo do Jeremias e chegou hoje de campo. E não tiro o olho de você. O garçom? Ah, não. Além da Gisele, está a busca de um relacionamento. Ela não quer uma pessoa que seja da mesma classe social que ela. Ela sempre sonhou com um homem rico. Na verdade, ela sempre sonhou em ter um relacionamento com o Diogo, né? O qual ela é amante dele. E agora ela está meio assim desiludida da vida, meio desapegada a vou viver, que ela vem dando a oportunidade de se abrir pra isso. Um dos exemplos é a Glaucia, que nesse meio tempo acabou criando um interesse pela Gisele, mas a Gisele não gosta da mesma coisa que ela. Eu não pedi bebida. Cortesia da casa. Titi. Prazer, meu nome é Yuri. A Glaucia já nem falou de você. Pelo visto ela parece que quer ser cupida, né? Porque ela também me falou de você. E você pode ficar de conversa assim, garçom? Na verdade, quem me arrumou esse emprego foi o meu primo. Enquanto eu faço mestrado de economia. Ah, é? Desculpa. Pelo visto meu assunto deve estar chato. Você tem que ser Deus. Aceita dançar comigo? E garçom pode dançar? E por que não? Faz tempo que eu não saio pra dançar. Então dá pra gente tirar esse atraso. Tirou o avental? Quem disse que eu quero? Me deixando dançar com a mulher mais bonita desse bar. A vida da Gisele anda tão difícil. Tão estagnada. Tão sem graça. Gostando de um homem que não vale nada. Que é casado. Que não vale o prato que come. Que ela não é acostumada, né? Com esses pequenos gestos, né? Dançar. Ser chamada para dançar. Ser paquerada. Nossa! Me chama, tá? Você com o palmo? Já acabou o show? Adorei. Me chopar? Lá vai sair. Isso faz um dia difícil. Eu tô trabalhando. Embaixo do que vê? Porra. Mais uma cortesinha da casa. Assim vai ficar pobre, garçom. Você me deu um sorriso de gorjeta? Com tudo. A Gisele tava merecendo se divertir, ó. Aconteceu alguma coisa? Problema resolvido, gente. Tchim, tchim. Opa! Já tá indo embora? Tá cedo ainda, garçom. Isso porque ela não queria, né? Não tava interessada. Ô, imagina se tivesse. Tô indo que eu tô um pouco cansado. Que pelinha. Adorei te ver, sabia? De verdade. Ai, Deus. Mas eu achei que isso fosse igual lá entre vocês. Eu também. Mas... Mas... Tá atrás daquele garçom, esse D de presente, de Natal, dignidade, autoestima. Vê, vem fazer um brinco de pincel aqui pra sair, amor. Não é que eu tô indo? Sim. Opa! Resolvi ir embora também. Quer carona? Gisele, você já bebeu hoje. Você não pode dirigir. Eu tô te chamando pra rachar um táxi. E você sabe pra onde eu vou por acaso? Pra minha casa. Conselho muito bom ficar ali esperando por um amante que já passou da fase de príncipe pra embuste. Não é a melhor opção, não, viu? Ô, Gisele, para com esse gelo ridículo e atende. Ó, o velho tá morrendo e eu quero comemorar com você. Saco. Será que ela dormiu? Com licença. Bonito seu apê, hein? Eu moro em Sardinha? Eu divido o apartamento com o William. E por uma casa ele volta? Volta. Mas agora tá só eu e você aqui. Isso só pode ser um sonho. Seu melhor presente de Natal que podia ter recebido, sabia? Não. Você. É que é o meu. Eu nunca imaginei que eu ia estar aqui, assim, hoje. Já tô amando essa cidade. Tá cansado, né? Quer dormir? Tem minha cama. Eu só posso ter morrido e depois o senhor ninguém me falou nada. Não. Quase. Bom, mas eu posso tomar um banho? Pode. Olha, na segunda porta. Eu vou pegar uma toalha pra gente. Eu posso entrar no banho com você, não posso? Obrigado, Papai Noel. Diogo. Queria dar. Cheguei. O que você tá fazendo aqui? Eu disse pra você que eu vinha. Poxa, eu te liguei, deixei mensagem e você nada. Tem alguém aí com você? Tem um namoradinho novo do William que chegou de viagem e eu fiquei de levar uma toalha. Então eu vou lá e já volto. Ó. Pra você ficar bem à vontade. E aqui ela foi corajosa, né? Sabendo como é o Diogo. O Diogo, ele é casado com a Nana. Ele sempre teve um interesse muito grande na família, nos bens da Nana. Então ele faz ali de tudo, todas as possibilidades pra garantir o futuro dele. Com isso ele vive criando planos para provocar a falência ou incentivar a venda da editora e garantir assim uma bela fatia das posses da família, que é do Alberto, né? Ele é o cara, o dono de tudo rico. E justamente na noite de hoje, ele decidiu acabar matar o velho envenenando. Pra que tudo isso faça com que ele chegue perto do que ele realmente quer, do que ele realmente foi fazer na família. Opa! Achei que você vinha pro banho comigo, eu fiquei te esperando. O meu irmão apareceu aqui, problema de família, tá? Na sala. Você quer que eu vá embora? Não, 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 não. Eu vou dar um jeito, é só... Eu só não queria que você aparecesse lá pra ele não te ver, ele é muito ciumento. Tudo bem. Se você preferir, eu posso ir embora, bom, outro dia. Não, você... Você fica. Então eu vou ficar te esperando. Tá. Melhor você ir embora, não vai rolar nada hoje. Ô minha deusa, te deixei recado, eu tentei te ligar. O velho bate as botas essa noite, vamos comemorar. Mãe, eu tô muito chateada, Diogo. Hum? Não é só pelo Natal, não. Você pegou uma vendedora de quinta na minha frente? Eu não peguei ninguém. Vem cá, a gente vai brigar na noite de Natal? Tô com dor de cabeça, não tô me sentindo bem. Vai embora, por favor. Você vai tomar um chá de budo porque eu não vim até aqui à toa. Eu tenho uma surpresinha pra você também. Hum? Quer desembrulhar? Entendi, Zéria. Não vai rolar. Já entendi. Você tá de raivinha, né? Tá fazendo greve. Eu só não estou afim. Eu sou uma pessoa que está cansada de ter um relacionamento que só se resume a sexo. Não, não, não. Derre, não. E a seco, então? Cansei de ser amante. O que foi? Ah, eu não posso falar agora. Eu quero falar agora. Oi, amor. Onde é que você tá? Tô rodando a cidade inteira atrás de você. Não precisava, meu amor. Imagina, volta pra casa. Eu te encontro lá. Naná, por favor, esquece essa mulher. Mas eu tô fazendo isso pelo meu pai, tá? Então é só sua mulher ligar que você volta correndo pra casa. Fui salvo pelo gongo. Ninguém merece fazer DR com a amante. Eu não sou mais a sua amante. Eu cansei. Cuida da sua TPM e depois a gente conversa. Terminar tudo, agora que a gente tá perto de colocar a mão na grana do velho, o senhor Alberto vai morrer, eu vou me separar da Nana. E adivinha quem vai pra Grécia comigo? Eu? Você! Você. É o tipo de papinho que ela acreditou a vida toda e continua acreditando, né? O amor quando ele é cego, quando ele é tóxico. A pessoa não enxerga um palmo à frente, né? Esse é o relacionamento dos dois. E é que podemos chamar disso. Já que o Diogo é um louco fora da casinha, né? Tem alguém aí? Yori. Você não quer dormir lá no meu quarto? Ah, que sério, eu não acredito. Que gostoso, quase mata a gente de susto. Desculpa, a Gisele disse que o irmão dela tava na sala. É, o meu irmão apareceu de surpresa aqui, William. Irmão? Que irmão? Você não tem irmão? Claro que eu tenho, William, presta atenção. Eu tenho um irmão barbudo, que você fala que é violento, que canta mal. Nossa, e ela acha super bonito, né? Dizer eu tenho um amante. Poderia pelo menos dizer que é um namorado, um ficante, pra não ficar tão feio, né? Ela sabe que a situação dela é feia, mas também não se dá o braço a torcer pra sair dela. Mas, gente, eu não tenho nada. Você só não precisava ter mentido. Eu fiquei com vergonha. Se você se desenrolar um dia, não sabe onde eu me encontrar. Boa noite. Mas e fala? Aquele cara de ontem, hein? É crush novo? Graças a você, o Yuri agora não quer mais nada comigo. Que esse, o Diogo? Os caras são embustes. Se joga logo nesse mozão, amiga. O Yuri é coisa de uma noite só. O Diogo, não. Não, Diogo, a gente tem planos. Não vou trocar a Grécia por um garçom gostoso. Gostoso. Muito gostoso. Muito gostoso. O cara chegou, mas deve ter sido boa, mano. Que nada. Vou embora com aquela Gisele. É uma delícia, mas é tudo enrolada. Acho que tá de caso com o cara lá, e o maluco apareceu no meio da noite. Você acredita que ela tentou me enrolar dizendo que o cara era irmão dela? Pra quê, se a gente não tem nada? Se ela tiver algum interesse, ela vai saber onde me encontrar. Com certeza. Olha o que eu achei no meu quarto. Essa correntinha aqui, é sua? Será que ele deixou aqui de propósito? Não. Será? Será? Só sei que é um ótimo motivo pra vocês encontrarem depois. Ai, não. Ele não tem medo do Diogo descobrir. Bate nessa cara antes que eu bato primeiro. Ô, Gisele ganhou. Faltou um abração. Surpresa. Você tava me esperando, minha amiga e você? Por aqui, com a Nana, tá? Depois de todo o esforço que eu tive pra matar o velho, ela traz a Paloma de volta. Muito me admira a Gisele ser uma mulher tão inteligente e ser tão burra pra algumas coisas dessa, né? Como que fica ao lado de um homem que quer matar uma outra pessoa, que vive em um casamento qual não tem amor, que engana, que trai. Qual a perspectiva que ela tem? Ela acha que com ela vai ser diferente? Ô, amor, você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, tá? Porque agora o seu Alberto vai custar morrer. Tá. Não vai ficar irritadinha? Porque eu vou demorar pra me separar da Nana? Ai... Você, amor, tá difícil pra você, né? Pensa na Grécia. Ai, não, Diogo, já... Shhh, fecha os olhos. Fecha os olhos. Para, Diogo. Tá ouvindo? Chuá. Para. Chuá. É o barulho das horas do mar e rio. Bora. Bruxinha, por que você não esquece esse encosto e vai atrás do outro? Bom menino. Intelectual e pobre. O Diogo é rico, mas é casado. Se o Diogo pode ter uma esposa, eu posso ter um amante. Oi. Oi. O Yuri, tá aí? Ele já tá se arrumando pra ir embora. Pina, hein, que pena. Oi. Olá. Eu vim devolver isso. Obrigado. Tava sentindo falta já na minha proteção. Só isso? Tem ajuda a colocar? Tô. Fiz que o truque da correntinha é velho, né? Nosso casal tá bonito. Tá. Tô torcendo bastante pra esse casal, sabia? Eu adoraria te convidar pra sair, em agradecimento. Mas eu acho que seu irmão, que não é seu irmão, eu ia gostar muito, né? Eu não tenho compromisso nenhum com ele. Se você quiser... Que tal agora? De fato, eu acredito que o Yuri possa ser a salvação da Gisele, conforme dentro dessa realidade que ela vive, né? Desse mundo paralelo, que eu não sei que troço é esse, que ela não enxerga nada. Ele é uma luz, né? Veio como uma luz pra falar, minha filha, acorda, você merece mais, você não está no bom caminho. Não é? Por isso que eu tô nervosa, Gisele. Eu tô grávida. Droga. Não pode estar acontecendo comigo, Gisele. Você tem certeza que esse filho é do Diogo? Óbvio. Você teve também? Não teve, mas... Mais uma vez ou duas vezes, eu acho que... Eu tô grávida e não sei quem é o pai. Calma. Existem outras possibilidades, não é? Você não precisa desse filho. Se o Diogo ouve isso saindo da boca da Gisele, ela é uma pessoa, assim, acabada, né? Que esse filho veio como um troféu, uma luva na mão dele. Porque vai ser, assim, uma garantia de futuro. Ele vai pra esses lados, né? A mulher gosta de dar o golpe do baú. Tem também o caso do pai, né? Boa noite, moça bonita. Sabia que eu perguntei de você pros seus amigos da editora Gisele? Ali ninguém é meu amigo, não. Nossa, às vezes você é tão... Sincera? Direta. Linda. Vai querer o que hoje? Você. Ah, Gisele. Você é tão linda, você fica brilhando escuro, sabia? Mas eu quero ver cada detalhezinho seu. Vamos pro meu quarto? Eu quero. Fica bem à vontade. Eu vim até aqui pra fazer uma surpresa e eu descubro que tô sendo chifrada. Ué, meu bem, amante não tem lar também não, viu? Essa é a sua posição de vida agora, amante. Tá melhor agora? Romântico. Opa. Ah, pra dizer que você é romântico. E se eu te disser que eu mando flores, me ligo no dia seguinte, choro vendo comercial de margarina, você vai mandar embora? Eu acho que eu sou capaz de trancar nesse apartamento pra sempre. E o seu telefone? Não vai atender? Ah, não. Eu acho melhor você atender. É minha chefe? Vai, atende ela. Fico desesperada. Oi, Nana. Aconteceu alguma coisa? Nana, é. Que ironia. Onde você tá? Na sua cozinha. Fui, Gisele. Sai da minha casa agora. Eu? Não. O que você quer? Eu quero que você se livre desse cara agora. Senão eu mato. Vocês dois. Veste a sua roupa, Yuri. Eu preciso que você vá embora. Agora? Agora. A minha chefe me deu uma notícia péssima. Só preciso ficar sozinha, que eu vou ficar bem. Eu tô achando melhor ficar aqui e cuidar de você. Yuri, é o seguinte. Eu vou abrir a porta do quarto e eu preciso que você vá direto pra rua. É isso que eu quero. Você entendeu, Yuri? É isso que você quer. É. Tudo bem. Eu acho melhor chamar um carro de aplicativo, não? Não. Pega um táxi. Eu posso ir no bairro antes? Agora? E qual é o problema? Não vai dar. Gisele, você tá tão estranha. Eu tô passando mal, eu já te falei. Eu tô estressada, Yuri. O que foi agora? É que eu acho que eu esqueci minha carteira no seu quarto. Olha que eu tô perdendo a paciência. Eu vou acabar com esse cara, hein? Deixa eu dar ele embora. Fala um tempo, Gisele. Não! O que foi agora, Yuri? Olha só, eu sei que tem alguma coisa errada aqui. Vamos sentar, conversar. Eu tô pedindo pra você ir embora, tá bom? Digo se, de passagem, isso vai ser o suficiente pra ela? Pra ela entender algo? Não. Isso pra ela aí é um show de loucura dele, mas que tá tudo bem. Cara chato, hein? Deixa de ser cretino. Quer dizer que você pode ficar com a sua mulherzinha, aquela bruaca, e eu não posso me divertir bem? Olha aqui, só tô com a Nana porque ele é o nosso investimento, tá? Cansei. Amor, eu sou fiel ao dinheiro. Eu quero que você me ajude a matar o velho. O quê? Eu não vou matar ninguém, não. Eu quero ir pra Grécia, e não pra cadeia. Eu preciso que o velho morra pra receber a minha herança antes que a Nana se separe de mim, tá? Por que que você acha que a Nana tá estranha? Eu sei lá. Mas é um tosco mesmo. Diogo, se liga. A Nana tá grávida. Agora você não precisa mais matar ninguém. E por que que você não me falou antes? Porque quem tinha de contar era sua mulherzinha. Yes! Peraí. Quer dizer que você vai passar o réveillon comigo, é isso? Sua esposa me chamou. Agora a noite promete. Tô levando uma surpresinha pra você. Vem, linda. Tá? Sempre. Obrigada por exigir. Nana, obrigada pelo convite. Feliz ano novo. Bem-vinda. Que linda. Feliz ano novo. Eu não sabia que você vinha com o acompanhante? Prazer. Vem. Olá. Bom, feliz ano novo. Obrigada. Prazer. É bem-vindo. Obrigada a vocês pelo convite. Muito fofo. É, não precisava. O Yuri tá fazendo mestrado em economia aqui no Rio de Janeiro? Economia? Economia. A gente conheceu no Chapeleiro, é um maluco, não foi? Você sabe que lá na editora a gente tá precisando de alguém que trabalhe com isso, né? E acaba que ninguém percebe a ligação que os dois têm e que, aparentemente, aos meus olhos, é algo nítido, né? Você fez de propósito, né? Pra que essa palhaçada de trazer essa garota? Ciúmes, Diogo. Porque eu tô achando ótimo ter dois homens atrás de mim. Ai! Então é isso, né? Hum. É vingancinha? Não. Direitos iguais. O Yuri é tudo que você não é, Diogo. Só que você vai fazer o cafajeste aqui, não é? Não borra minha maquiagem, não. Deixa que eu faço. Hum? Uhum. Isso vai. Isso, relaxa. Confesso que quando eu assisti a novela pela primeira vez, eu gostava do Diogo, viu? Gostava da relação dos dois. Na verdade, a química, né? Porque relação nunca teve. Mas com a chegada do Yuri, tudo mudou mesmo. Gente, gente, com essa música, essa pista não vai decolar hoje, não. Ah, não vai mesmo? Ah, eu concordo. Nana, você me permite colocar uma música pra animar isso aqui? Claro, Gisele. Fica à vontade. Olha aí, Gisele. Vamos lá, vamos lá. Olha isso, Diogo. É, não, mano. Fazer um casal perfeito, você não acha? Olha, eles dançam bonitos. Ah, ah. E aí, casalzinho? Pretende ficar aqui até de manhã? Bom, a Gisele é que manda. O importante é ficar do lado dela, você já viu? Lógico. Meu amor! Ah! Vamos lá! Uhul! Festa na piscina! Uhul! A gente vai ficar fora dessa? A graça de um homem é a espontaneidade, a alegria, o humor. E são coisas que, infelizmente, o Diogo não tem. As coisas principais de um homem, um homem maravilhoso para estar ao lado, ele não tem. Oi, Nana. Tudo bem? Oi. Você viu a Gisele por aí? A Gisele deve estar em algum dos banheiros se trocando. Pra onde fica? Ah, pra lá. Mesmo lugar onde você veio. Obrigado. Tem vários ali. É, eu sabia que não ia ser difícil de te encontrar. Uhul. Tá gostando de esfregar esse moleque na minha cara, não tá? Não é isso que você faz? Você tá me deixando louco, depois não reclama. Eu nunca reclamo disso. Opa, tem alguém aí? Gisele? Calma, rapaz, a gente pode explicar. Yuri. Não precisa explicar nada, não. Esse aí é seu irmão ciumento, né? Não. Irmão? Yuri, Yuri, pelo amor de Deus. Se você queria ficar com esse cara, pra que você me trouxe nessa festa? É Réveillon, todo mundo aqui bebeu. Yuri. É com você que eu quero ficar. Eu não gosto de mentira. Yuri, não fala nada pra nada, por favor. Abençoado, você não vai querer acabar com o meu casamento por causa de um beijo. Eu não quero fazer parte dessa lambança, não. Dá licença. É culpa sua. Foi você que trouxe ele aqui pra dentro. E aquela frase toda, pessoas confusam, magoam pessoas incríveis, pessoas legais. E ele, a todo momento, né? Se mostrando ser um cara muito legal, um cara muito gente boa. E se ela não está na mesma sintonia, como a gente vê, realmente não merece nessa situação que ela está agora, deixa o cara em paz. E aí, Yuri, você... O que é isso? Está indo embora, Gisele, sem dar tchau? O que aconteceu? Nana, surgiu um imprevisto. Olha, muito obrigada, a festa estava linda. Depois eu te conto. Tá bom. Onde você vai? O carro está pra cá. Eu vou descer a pé. Calma, cara. Vamos conversar. Não tem nada pra conversar com você. O que você e aquele cara estão fazendo é sacanagem. Vocês viram ter vergonha disso. Mas eu tenho. Desculpa. Foi coisa de impulso. Mentira. Isso não é coisa de uma noite. É um amante que o William falou, não é? Yuri, pelo amor de Deus, meu emprego, ninguém pode saber... Escuta aqui, Gisele. Eu não tenho mais nada a ver com a sua vida. Feliz ano novo. E aí? Lembra de mim? O que eu posso ajudar? Whis. Isso é engelo. Faz alguma coisa? Quanto é que você quer pra ficar com o mico fechado? Como é que é? Mas eu posso ser perigoso. Eu não tenho medo de cara feia, não. Nossa, Diogo, você não sabe começar uma conversa. A minha esposa, ela está grávida. Ela não pode sofrer fortes emoções. O meu caso com a Gisele foi um erro. Rapaz, você não vai querer destruir o meu casamento e a minha família por causa de um caso sem importância. Eu amo a minha esposa. Eu não vou me meter nessa história, não. Não tenho nada a ver com isso. Eu não conheço você e muito menos a sua mulher. Agora, Gisele, essa eu não quero mais conhecer mesmo. O Saman é o primo. E eu não quero saber de Yuri. Eu quero vodka. Anda! Enche o meu copo. Ou melhor me dá essa garrava. Então vamos lá. O William, o amigo da Gisele, ele sabe de todo o caso da Gisele com o Diogo. Sabe que o Diogo não vale nada. Os dois tem um atrito muito grande. E por fim, o William, ele havia decidido que iria entregar o Diogo para a Nana um dia antes dele ir para o Caribe. Só que antes disso, ele estava fazendo uma despedida na empresa. Todo mundo ali comemorando. Ele avisou para a Gisele. A Gisele contou para o Diogo com medo, né? De que todo mundo soubesse da verdade, de perder o emprego. O Diogo, ele ficou desesperado. E o que ele fez, né? Ele armou. Sem comunicar a Gisele, ele fez com que o elevador quebrasse. Cortou os fios do elevador lá. Contratou uma pessoa. Mandou uma mensagem para o William pelo celular da Gisele. Para que eles fossem se encontrar no estacionamento. Quando o William estava para ir, alguém entrou no elevador antes e acabou caindo. Ou seja, a morte não aconteceu com o William, mas aconteceu com uma pessoa inocente. E para o William, sim, foi a gota d'água, né? Porque ele sabe da mensagem, recebeu uma mensagem dizendo que o Diogo iria pagar para ele ficar em silêncio pelo celular da Gisele. Ele foi, ele sabe que foi o Diogo. E ele ficou muito decepcionado, né? Porque a Gisele não fez nada. E ela acha que por ela não fazer nada, ela não está envolvida. E está envolvida, sim, porque ela está sendo conivente com um louco desse. Para esquecer, Cidinho. Gisele. Toma um pouco de água, vai. A Gisele bebiu demais por hoje. Por que você está falando comigo? Me preocupo com você, você sabe disso. Não precisa, não. Serve a mais uma que... Mas, Juliane, por hoje já chega de bebida, né? Mas não queria, não. Você vai ficar de guardazinha. Não queria, não. Você vai ficar bem? Não. Fica aqui comigo. Zane, eu só trouxe você aqui porque você não tinha condição de andar sozinha. Ai, William, você é tão bom. Eu sou tão ruim. Me salva. Me ajuda. Eu não tenho esse poder. Só você pode ser salvado mal que você faz para você mesma. Me salva. Oi. Você já está indo para o Caribe? Eu não falo mais nada da minha vida para você, Gisele. O que aconteceu ontem foi muito grave. Não, não, não. Foi pior que grave. Só que eu arrumei um jeito de acabar com o Diogo. Mas você precisa me ajudar. É tão decepcionante que não se pode nem chamar a Gisele de amiga, né? Porque a atitude dela foi, assim, sem palavras. Ela omitiu, ela não fez nada, por mais que ela não tivesse culpa. É algo muito grave que ela faz, que ela tá, que ela continua, que ela se mantém a viver. Ele precisa pagar pelo que ele fez com o Felipe. Você sabe disso, não sabe? Eu sei, mas eu não tenho provas. E pior, vão achar que fui eu. Porque a mensagem veio do meu celular. Eu vou atacar ele. Onde mais dói. Bolso daquele safado. Eu tenho um documento. Que se cair nas mãos certas, vai acabar com os planos do Diogo. Tá aqui. Isso é o resultado de exame de fertilidade do Diogo. Ele é estéreo. Se isso cair nas mãos de alguém antes do seu Alberto morrer, os planos do Diogo vão por água abaixo. José, ele sabe que você tem isso, amiga. Ele sabe? Não. Você precisa levar isso com você pro Caribe. E eu vou te mandar por e-mail também. William, se alguma coisa acontecer comigo, você manda pra Nana. Essa história já foi longe demais. Tado do Felipe. Você não quer se vingar do Diogo? Eu ganho com isso. Se tudo der certo, o Diogo vai ficar rico. Eu posso te dar uma bolada. E com essa grana você pode morar pra sempre no Caribe. Sei lá, fazer o que você quiser. Ela pode até estar apavorada com tudo o que aconteceu. Só que também, o que adianta? Mudar de fato, ela não mudou. Ela ainda continua querendo uma coisa que não é dela. Ela quer um dinheiro que não é dela, que não lhe pertence. Então, por mais que ela não faça nada, não mate ninguém, não cometa nenhum crime, ela está cometendo crime porque está sendo conivente com isso. Ela está querendo isso. Ela está querendo roubar o cara, que também é um crime, né? Você matou o Felipe. Você é um monstro. Não era pra ser ele. Estou me sentindo péssimo. Eu vou ter que carregar essa morte agora nas minhas costas. Mais uma, Diogo. Se você parar pra pensar, foi até bom. Porque o William não vai ter coragem pra se meter comigo. Nesse momento, aliás, ele deve estar curtindo uma bela de uma praia lá no Caribe. Olha, calado. Você se acha muito esperto, não é? Já foi. Já foi, já acabou, já deu tudo certo. Eu não vou arriscar pegar 30 anos de cadeia por sua causa. A partir de agora, quem dá as cartas sou eu. A gente vai dar o golpe nessa família snob, sim. Mas vai ser do meu jeito. Quem você pensa que é pra falar comigo desse jeito? Você está me provocando assim por quê? Vai me matar? Você está pedindo. Só que antes de encostar um dedo em mim, eu acho que você devia fazer uma ligação internacional. Que palhaçada é essa? Você não tem como fazer nada comigo, né, Diogo? Porque nesse momento eu estou no Caribe. Mas eu trouxe uma coisa muito, muito legal. O resultado do seu exame. Eu não acredito nisso. Então, se você encostar em um fio de cabelo da Gisele, a família Prado Monteiro vai receber não só o seu exame, fotos da sua traição. Pra ira. Agora eu dou as regras, Diogo. E eu acho melhor você se comportar. Eu não gosto de ser chantageada. Você não tem escolha? Se do seu jeito não está dando certo, vamos fazer do meu. Ah, é? E o que você pretende fazer? Esperar? O Alberto já vai morrer mesmo? Ah, tem mais uma coisa que mudou. Eu quero metade da grana. Isso. Tudo que é meu vai ser seu. E você acha que eu caio nessa, Diogo? Eu vou pra Grécia, sim. Mas eu vou sozinha. Até tenta defender. Até tentamos defender, mas não dá, né? Quando a pessoa não quer ser ajudada, não tem muito o que fazer, a não ser torcer de longe pra que dê tudo certo um dia. Curtiu? Então guarda na memória. Porque esse foi o último. Você tá terminando comigo, é isso? É só me passar um e-mail, Yuri. Tá bom, brigadão, hein? Imagina. E aí? E aí que ele vai mandar o currículo. Só não entendi por que você não falou com ele direto, Gisele. E a gente terminou. E também não queria de jeito nenhum que ele perdesse essa oportunidade. Entendi. Porque eu trabalho aqui um... O que esse cara tá fazendo aqui? Você não lembra? Eu te falei que eu tava precisando de ajuda no financeiro. Com licença. Querem um café? Vocês aceitam? Não, eu tô bem. Obrigado. Você sabe que foi a Gisele, né? Que sugeriu o seu nome. Jura? Eu achei que tinha sido a Cláusia. É que eu pedi pra ela falar com você? Obrigado. Bom, então... Seja bem-vindo ao Prado Monteiro. Muito obrigado. Eu recebi as flores, viu? Que bom que você gostou. Foi pra agradecer. Mesmo depois de tudo que aconteceu, você me indicou pra vaga na editora. Você é uma boa pessoa, Gisele. Independente de qualquer coisa, você merece ser bem tratada. Eu e o Diogo, nós terminamos, eu terminei com ele. Né? Então, acho que a gente podia... A gente podia se encontrar no trabalho. Ou melhor assim. Boa noite. Boa noite. E aí, meu primo? Essa mulher ainda mexe com você, né? Mexe. A gente quer saber? Dessa vida eu vou com calma, vou mais devagar. Oi, Gisele. Qual é a sala e essa? Você não é mais bem-vindo aqui, Diogo. Gisele, abre essa porta, senão eu vou arrombar. Anda! E agora, pra sair da relação, não vai ser nada fácil como ela pensa ou imaginou que seria. Ele não vai dar o braço a torcer assim, tão rápido, tão fácil. Se você derrubar essa porta, eu ligo pro William. Que isso, minha deusa? Tô morrendo de saudade de você e eu aposto que você também tá. Hã? Tá carentinho? Muito. Então eu vou te dar uma mostrinha. O que você vai fazer? Ó. Vou fazer você gemer. Ah, vem aqui. Eu vou acabar com você. Oi. Oi. Obrigado mais uma vez pela indicação. Mas, eu adorei as flores. Eu achei a sua cara. Inuberante. Eu nem sei como te agradecer. Na verdade, eu sei, sim. Bom dia. Eu falei pra você que não ia dar certo. Me desculpa. Eu posso explicar o que aconteceu? Não, não precisa se explicar. Uma postura de profissional exemplar. Mil desculpas. Vamos conversar na minha sala, por favor. Independente da Nana ser uma pessoa que torce pelo casal, mesmo a Gisele não merecendo nada, né? Já que nunca foi uma pessoa muito boa com a Nana. Ela tá no direito, né? De julgar, de não aceitar. Porque é um ambiente de trabalho, né? E isso não é muito bom. Não vai acontecer de novo. Não vai. Me desculpa. Eu não chamei vocês aqui pra falar sobre isso, não. Mas já que vocês comentaram, então eu só quero que vocês se lembrem sempre que a editora é um ambiente de trabalho. Claro. Eu chamei vocês aqui pra gente combinar os nossos próximos passos, né? A editora tá se recuperando, né? E a Gisele pode te mandar, Yuri, os nossos últimos balanços financeiros. De repente, aproveita e mostra pra ele onde é que ele vai trabalhar daqui pra frente. Mostra. Tá bom, Yuri. Com licença. A Nana tá um doce de pessoa agora, mas eu acredito que ela não tenha sido sempre assim. Ela ultimamente tem tido um choque de realidade, visto a vida com outro olhar. Tá tudo bem por aí? Tá, eu só tô tentando me entender com essa planilha aqui. Pior que o Jeff do TI acabou de sair. Na verdade, eu acho que só tem nós dois, né, editora? Fiquei tão atolado quanto daqui que nem percebi que as pessoas saíram. Tá me fazendo muito bem. Te ver todos os dias. Também tô curtindo o trabalho aqui. Yuri, eu sei que a gente começou com o pé esquerdo. Todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. Eu também não sou perfeito. Aqui, onde eu estou vendo, não tem defeito nenhum. Inclusive, se eu ficar olhando muito tempo, é difícil resistir, sabe? Você disse que só tem a gente aqui. Isso aqui é uma editora. Não é um motel, não. Eu não sabia que ele tava aqui. Tudo bem. Mas ele tem razão. E se a gente for pra outro lugar? Eu acho da ideia. O Diogo tá no puro ódio que não existe. Com a Nanda, ele nunca teve uma vida sexual muito ativa, muito boa, qual ele gostasse. Com a Gisele, era tudo, né? E agora, com ela se negando, ele tá subindo pelas paredes. Boa noite. Boa noite. Então? Você vai querer o quê? Do cardápio? Nada. Gi, é melhor a gente devagar. O pessoal da editora tá aí. Não tem que acompanhar as nossas coisas. Dona Mariana. Pode me chamar de Nana, tá, Yuri? Claro, Nana. Eu fiquei até ontem à noite, mas não conseguia. Fiquei à toa. Mas parece que você tava em boa companhia. Nana, o Diogo viu a gente. Mas desculpa que foi. Gisele, não precisa se desculpar. Tá tudo certo. Se o trabalho ficar bom, eu não vejo problema. Pelo contrário. Tá bom, então eu vou ver se o Jeff termina. Ótimo, gostei de ter colocado cor na Nana. Obrigado. Obrigado. Bom dia, meu amor. Bom dia, meu amor. Eu até tento odiar o Diogo, mas eu realmente não consigo. Ele é muito expressivo, o jeito debochado dele é muito engraçado. Falta muito pra terminar? Já sei de onde eu vou conseguir dinheiro pra financiar a coleção de roupas. A Prado Monteiro tem vários clientes devendo. Você trabalha demais. Não quer fazer uma pausa pro café? Ali na copa? E aí, na receita. Eu tava pensando, e eu acho melhor a gente pegar leve aqui na editora. Claro. Desculpa ser meu jeito certo, mas eu me prefiro assim. Tá. Gi, sabe o que eu tava pensando? A gente podia fazer um programinha depois do expediente. Ir lá pra sua casa, dar uma namorada. E por que a gente não faz isso aqui? A gente pode ir ali, né? Aí a gente coloca a plaquinha de manutenção. Você tá de brincadeira, não tá? Claro que eu tô. Ela ainda tá se acostumando a não viver mais perigos no trabalho, né? Emoção, já que direto. Ela estava na copa com o Diogo. Estava acostumada e tá estranhando a falta, né? Tá subindo pelas paredes. Yuri, eu amei a nossa noite ontem. O Diogo tá aqui do lado. Ai, nem vi que ele tava passando. Foi ótimo. Oi. O que foi? Desculpa. Eu queria te convidar pra gente almoçar depois. O que você acha? A gente combinou de almoçar, mas acho que... Ela já saiu. Ué, mas... Sério? Sem me falar nada? Estranho. Calma, Diogo. Eu vou conversar com a Nona. Eu vou aconselhar. Se ela se separar de mim, eu mato ela. Para de falar isso. Que saco. A Nona te colocou pra fora de casa. Não. Ela só me expulsou da sala dela. Então, um passo de cada vez. Nem tudo está perdido, não é? Malmi! Ai, o que você tá fazendo? Você tá querendo me matar ou me seduzir? Tudo bem? Você viu a Gisele por aqui? Não vi nada. Eu tô voltando do almoço agora. Como o Diogo não tava tendo nada, ele tava subindo literalmente pela parede, ele acabou tendo um caso se pegando com uma funcionária da loja da Eugênia. A Eugênia, ela é uma pessoa que frequenta a família. Ela conhece ali todo mundo. E ela deu uma semana para ele contar tudo. E ele teve que contar. Senão ia ser pior a situação. Só me faltava esse moleque pegar a gente aqui. E me fala. Eu não posso perder e estragar. A única coisa boa que eu tenho na vida. Olha aqui, você controla esse teu Yuri. Porque ele sabe do nosso caso. Ele viu a gente e ela não revinhou. Ele não vai falar nada. E ele sabe que acabou. Tira a mão de mim, Diogo. Você não sente saudade, não? E você aqui com a corda no pescoço, quase se me pega um flag. Tenho vontade, Sim. Eu tenho vontade de dar nessa tua cara. Se controla. Eu vou conversar com a Nana. Eu vou convencer ela de que se você perdoou, ela também vai ter que te perdoar. É, ela? Oi, Gi. Eu te liguei, mandei mensagem, você não respondeu. Aconteceu alguma coisa? Você passou mal, mas tá tudo bem? Eu vou adorar, claro. Não, a gente se vê mais tarde. Um beijinho. Tchau. Tô pensando bem. Eu acho melhor ficar no quarto do William. É, porque assim a gente mantém a privacidade. Você não pode morar aqui. Ô, minha deusa, que isso? Você vai virar as costas pra mim justo agora, quando eu mais preciso? E se alguém descobre que você tá aqui? Alguém? Quem? Guarda suas coisas agora. Pega suas coisas. Quem é? Sou eu, Gi, Yuri. Posso entrar? Guarda suas coisas. Vai, vai. Eu tô colocando... Só uma dica, tô colocando uma roupa. Tá vendo? Que surpresa. Ai, Flores. Esqueceu que a gente ia combinar de jantar juntos hoje? Não tive tempo de comprar nada. Mas eu tive uma ideia. Por que que a gente não... Não vai jantar fora? Adorei essa ideia. É? Vamos. Vamos. Obrigada. Yuri, se eu soubesse que era um restaurante chique, eu tinha colocado uma roupa melhor. Tinha que ser uma noite especial. E a pormeia com. Você vai me pedir em casamento? Vai? Não. Não? Ainda não. Ó. Mas eu confesso que eu tô adorando. que o nosso lance tá ficando sério. Você mudou, mano, Tijinho? Por você. Vou pedir? Vamos. Realmente, ela mudou muito, né? Infelizmente, não tem como descartar o Diogo da vida dela, porque ele é uma peça-chave. Mas que ela tá se saindo super bem, evitando, não tendo nada com ele, e isso não dá pra negar. Lembra dessa música? Essa é a primeira música que a gente dançou quando você conheceu. Daqui a 10 anos, a gente vai poder contar pros nossos filhos que a gente se conheceu. Não sei se eu quero ter filho. Também tava brincando. Mas como vocês se imaginam, daqui a 10 anos. Rica. Eu tô falando sério. Eu também. Não, porque eu tô pensando assim. Eu queria ter uma família grande, com cachorro latino, eu queria saudar na casa. Pra quê? Tá pensando no futuro. Se a gente pode ter um presente gostoso. Você tem razão. Permita? Sabe o que eu tava pensando? Depois daqui a gente pedir pra sua casa. O que você acha? Por que a gente não vai pra sua? Eu sou tão boa na cozinha que eu consegui queimar a torrada. Hum, rapaz. Hum, tá gostoso, né? Mas eu gosto mesmo é de imaginar. A gente tem várias manhãs assim. Com torrada queimada? Ah, não. Eu já prefiro imaginar aquela mesa farta de café da manhã de hotel cinco estrelas, sabe? Vou preparar uma mesa de café da manhã linda como você merece. Delícia. O que é isso, Gi? Deve ser doido. Não, é do William. Só pode ser dele. Esqueceu aqui, não é? É que tem várias outras roupas lá no Sexto de roupa suja. O sapo. O que foi? Avoado. Sai e deixa um monte de coisa dele aqui. Agora eu quero saber, cadê a minha mesa de café da manhã? Oi? De hotel. O Yuri ou ele é o anjo, o último anjo da terra, ou ele nunca viveu um relacionamento, né? Nunca viu nada, acompanhou nada. Tipo assim, tem que ter respeito e confiança, mas também ter um pouco de desconfiança. Ele acredita muito em tudo, ele não questiona nada. Mas então é isso, se você gostou da história da primeira parte, deixe o seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até a próxima parte.